E olha, estreia hoje, aqui no nosso Piauí Noir, mais um quadro especial pra você. É lei, você sabia? Nossa primeira matéria trata de uma estratégia de marketing utilizada há tempos pelo comércio, que é a precificação quebrada, ou seja, nunca o valor inteiro do produto, mas sempre um número que dá a impressão de ser mais baixo do que realmente é, conforme estabelece aí o Código de Defesa do Consumidor. Com isso gera um troco, é um direito e pode ser exigido na hora do pagamento, independente do valor. Lei do troco. É lei, viu? Você sabia? Imagine a seguinte situação. Você vai até a padaria, compra um pão e paga com uma nota de valor maior. Na hora de receber o troco, o caixa oferece balas ou outro produto no lugar do dinheiro. Parece comum, não é? Mas essa prática é ilegal. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, todo cliente tem direito de receber o troco correto, seja em moeda, cédula ou digitalmente, se aceito. Negar o troco pode acarretar penalidades para o estabelecimento. Mas será que as pessoas conhecem essa lei? Você sabia que o comerciante é obrigado a devolver o troco correto e se não tiver o valor exato, deve arredondar para baixo? Você sabia que tem a lei, que existe a lei do troco, onde o comerciante é obrigado a devolver o troco correto, de acordo com o produto, e se não tiver o troco, tem que colocar um valor abaixo para que possa conceder o que é direito seu? Sim, também sabia. Mas também na prática é bem diferente, né? Sempre acabam dando uma balinha, um bombom? De verdade, sempre acabam dando uma balinha como se fosse troco e na verdade não é. E a pessoa se sente constrangida, mas esse constrangimento não acaba recebendo, né? Por ter vergonha em falar, não, quero o meu troco. Não, não sabia da lei do troco. Sempre acaba, mas você já passou por essa situação de você ir comprar algum produto, não terem o troco e lhe darem uma balinha, um bombom? Já sim, muitas vezes. O que você acha a respeito? Eu acho errado, porque não seria nem um troco, seria uma venda, né? Não, não conhecia. Mas você já passou pela situação de você ir comprar alguma coisa e o comerciante não ter o seu troco, ele lhe dar uma balinha, um bombom, que no final você acaba comprando aquela balinha, né? Porque ele não lhe deu o seu troco corretamente. O que você acha a respeito? Já passei. Eu geralmente relevo e deixo passar. Eu acho normal, assim, porque se não tiver o troco e o cliente aceitar, né? É igual nós, porque nós vendemos tudo, se não tiver o troco, oferece alguma outra fruta. Se o cliente quiser, leva. Agora, se não quiser, tem que dar um jeito de arrumar o troco. Não, nunca ouvi. Então, eu vou lhe explicar rapidamente. Onde o comerciante é obrigado a devolver o troco correto, de acordo com o produto. E se não tiver o troco, tem que colocar um valor abaixo, para que possa conceder o que é direito seu. Um exemplo, você vai comprar um produto e eles não têm o troco, acaba lhe dando um chocolate, uma balinha. Você já passou por essa situação? O que você acha a respeito? Já, já passei. E às vezes é muito constrangedor, né? Porque a gente não quer falar na hora e aí deixa passar. Mas tem coisas que a gente realmente precisa. Às vezes precisa de um troco. Muitas pessoas afirmam não conhecer essa lei. O que é surpreendente, já que estamos falando de um direito garantido por lei. Apesar de ser uma obrigação do comerciante, a falta de troco correto é uma situação cada vez mais frequente. As pessoas acabam optando por escolher ou receber uma bala ou outros produtos que possam ser substituídos. E para entender mais sobre o que o Código de Defesa do Consumidor diz, conversamos com o Caléo Pérez, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Piauí. O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que a prática de recusa dos estabelecimentos em atender o cliente que deseja pagar à vista é proibida. É uma prática abusiva, vetada pelo nosso Código. Todo estabelecimento que veda o pagamento à vista em dinheiro, retém o valor do troco ou até mesmo paga a menor, está cometendo uma prática abusiva, suscetível à fiscalização dos órgãos administrativos. No caso, o órgão administrativo competente é o PROCON para fazer essa fiscalização em caso de denúncia. Ele explica o que diz a lei, o que o consumidor pode fazer caso se sinta lesado, os canais de denúncia e quais punições os estabelecimentos podem enfrentar. O consumidor que se sente lesado no seu direito de troco, ele deve procurar os órgãos de proteção ao consumidor, principalmente o PROCON, que tem essa competência fiscalizatória de multar o estabelecimento ou até estabelecer penas mais graves em casos de reincidência. Quais seriam essas punições que o estabelecimento chega a receber, além das multas? Olha, o estabelecimento pode ser multado, além disso, em casos mais graves, reiterados, pode até ter avarar suspensas, suas atividades suspensas. Então, a multa é gradativa. O consumidor tem como canal buscar, fazer a denúncia pessoalmente pela internet ou por e-mail. O PROCON tem esses canais de estabelecimento, e isso, no PROCON. Em caso também da lesão, o consumidor, de forma individual, entender que a lesão foi grave, ele pode também procurar um advogado e até interpor uma ação indenizatória para tentar rever, tentar conseguir uma indenização por danos morais sofridos ali naquela relação de consumo. Portanto, fique atento aos seus direitos. O troco é obrigatório e os consumidores não precisam aceitar balas ou outros produtos no lugar do dinheiro. Que maravilha! É você por dentro dos seus direitos. Esse quadro tem a assinatura de Jordão Feitosa e Rafael Santos e brilhantemente conduzido por Delano e Letícia. Todas as quartas-feiras vamos trazer uma temática diferente, uma lei diferente, para você ter em mãos aí o conhecimento que é necessário para você ter direitos, não é isso? E cobrar esses direitos direitinho. E aí